E aí galera, já estamos aqui em Porto Nacional, quase chegando já em Palmas Pô, rapaz, mas quanta rotatória tem esse lugar? Ah, rapaz, já passamos aqui umas 10 ali Tá doido Cadê meu amigo Beto? Falou que ia vir me buscar aqui Rapaz, tá feia a coisa aí Muito lugar aqui, vai estar crescendo isso aqui Falou pra mim, passa o shopping Capim Dourado Depois tu espera na segunda rotatória Pô, mas já passou umas mil rotatórias aqui Muito quente aqui galera, 35 graus Hoje é dia 31 de março de 2015 São... Medi 30 Não sei se eu tô certo aqui Se não tiver, é depois do meu amigo que me tira daqui Tem que ficar aqui Acho que o shopping que ele fala é aqui lá na frente Bacana aqui, o lugar tá desenvolvido Que dá pra perceber aqui que, ó Gente, eu dou dinheiro aqui Muita gente do sul pra cá, muito gaúcho Muito... Só explorou muito esse lado pra cá Pelo menos os outros que me falaram, né? Sua viatura passando por cima do canteiro Nesse ponto de vista Pode, né? Fazer o quê? O que é esse negócio aí na frente? Tem que parar aqui pra informar Porque agora não sei pra onde vai não Não dá pra parar aqui não Mas se esse troço aqui continua pra frente Não Para que aqui tenha menos movimento E aqui não dá pra fazer um Um olhar Que porra é esse aí? Muito, não sei o que que é Um quartelo Fala com o meu amigo, tá bom, amigo? Alô, galera